Boa noite a todos. Bem-vindos à palestra Desenvolvimento Sustentável Global por Modelos de Economia Circular. Temos aqui connosco o Rui Vasques, que é investigador de doutoramento em Design, professor em Design for Society, fundador e presidente da associação Live with Heart, músico e artista. É ele que vai conduzir esta sessão ao longo de hoje. Podem acompanhar-nos aqui no Zoom ou em direto através do live do Facebook na página do Festival o Mundo. Esta sessão de Zoom é um webinar, portanto para todos aqueles que já se juntaram, vocês têm os microfones desativos, porque temos aqui bastantes participantes, pelo que peço que ao longo da sessão, caso tenham algumas dúvidas, podem colocar ou no chat ou no Q&A, podem utilizar uma das duas funcionalidades. O Rui aqui vai fazer a sua palestra durante 40 minutos e no final desses 40 minutos irá responder às vossas questões, mas podem ir colocando ali sempre que tenham alguma dúvida. Apenas antes do Rui começar e antes de eu-lhe passar a palavra, peço apenas que vocês utilizem a funcionalidade do chat para referirem se preferem que o Rui fale em português ou em inglês, porque ele pode fazer a sessão numa das duas línguas e deixou isso um bocadinho à decisão das pessoas que estão aqui a participar. Boa noite, boa noite a todos. Temos aqui apenas uma pessoa que nos diga português, português, a Patrícia e a Rita preferem em português. A ver aqui o que é que as pessoas dizem. Eu aproveito também este pequeno compasso de espera para também convidar as pessoas a irem ao site de ummundo.pt, se ainda não conhecem o festival que está a decorrer até o dia 17 de outubro, lá podem consultar o programa completo. Nós temos diversos eventos a acontecer, alguns presenciais, alguns online e ainda podem se inscrever naqueles que ainda estão em aberto. Temos diversas temáticas, desde a alimentação, à energia, à redução dos resíduos e, portanto, temos aqui um programa bastante completo. Agora o Tiago diz em português ou em inglês. Ok, talvez façamos em português e, se houver alguma questão que eu possa traduzir em inglês, alguém possa também perguntar. Ok. Então, Rui, passa-te então a palavra e podes iniciar a sessão. Até já. Ok, muito obrigado. Até já. Vou então compartilhar aqui a minha tela. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite do Festival do Mundo e parabéns a esta iniciativa que revela-se algo extremamente benéfico para todos nós e para a sociedade em que nós queremos viver. viver. Mais sustentável, mais justa, mais ética. Eu venho apresentar a associação Live with Earth, que significa viver com a Terra. E vamos então começar aqui numa pequena viagem de onde tudo isto surgiu. Portanto, esta é a nossa visão. é a tese de mestrado em Design de Produção Industrial. E esta visão representa esta pequena história que vamos aqui contar. Portanto, temos o Universo, depois temos o Planeta Terra, que é um milagre da vida, que é um planeta que tem todas as condições para criar a vida. A vida adaptou-se ao meio e foi se desenvolvendo. Há um animal muito especial que se chama Homem, que revela ter capacidades distintas de outros animais. Este animal conseguiu adaptar-se muito bem ao meio ambiente e criar sinergia com outros animais e com as plantas. Desenvolveu as artes do fogo e começou a criar tecnologias para criar o bem-estar e se fixar no território e poder viver com abundância. Estes modelos cresceram e foram perdendo a sua escala e muito mais tarde demonstrou-se que perdeu-se o controle a nível daquilo que foi o crescimento desmedido e capitalista que vivemos hoje em dia num mundo em desequilíbrio, não só a nível económico como ambiental e social. E o que está acontecendo neste momento, como muitos já deverão saber aqui, é que estamos a exterminar basicamente o nosso planeta, que é a nossa única casa. Não só o nosso planeta, como os seus recursos, como os seres vivos, as florestas, os animais e se continuarmos este caminho a nós próprios, a nossa própria espécie humana. Portanto, temos um grande problema. Foi este o ponto de partida que me motivou a desenvolver esta tese em design de produção industrial em 2011 e então foi à procura das soluções que pudessem fazer face a estes problemas que a humanidade atravessa hoje em dia à escala global. Este é um brainstorm das ideias que depois passaram para esquemas mais aperfeiçoados. Este é o mapa da metodologia de projeto. É uma metodologia de divergência e convergência, ou seja, procurar divergir nas áreas de conhecimento que me interessam, científico, cultural, experimental e logístico, procurar temas que me interessam como neurociência, construção sustentável, ciências do ambiente e da terra, antropologia, marketing verde, design e depois convergir essa informação e filtrar a informação até ao centro, gerando as pistas de projeto e nestas pistas de projeto começar a desenvolver hipóteses e destas três hipóteses que são as três cores diferentes, criar então esta seria a primeira hipótese, a segunda hipótese e a terceira hipótese que foram desenvolvidas nas triangulações e então mais tarde depois realmente desenhar o projeto em si, fazer a passagem da pesquisa para a fase prática do projeto. Esta foi uma terceira projeto em design, volto a referir, e nesta altura revelou-se claro que a solução que iria ser desenvolvida após seis meses de investigação, porque isto foi durante um semestre, foi desenhar uma eco aldeia que fosse sustentável e que produzisse os seus próprios recursos baseado em princípios de modularidade e de construção através de dons e estruturas geodésicas, baseada também no arco, sendo a estrutura e a forma mais resistente na natureza, porque distribui a força entre todos os seus pontos e então desenhar uma ecovila que fosse capaz de responder às necessidades das pessoas para o seu bem-estar a nível local e também em harmonia com os ecossistemas locais. Ou seja, respeitar a natureza, respeitar as pessoas e respeitar o meio-ambiente e os ecossistemas dos quais nós somos parte integrante como seres humanos. Então o desafio foi criar diferentes áreas que cumprissem a sua função e que, para suprimir todas as necessidades básicas e de felicidade das pessoas. Portanto, uma zona dos sistemas, zonas de habitação comunitária e de habitação privada, zonas culturais, zonas desportivas, zonas de eventos e de encontro, uma área de permacultura, ou seja, de produção em árvore-floresta e permacultura em toda a parte exterior, que seria bastante maior do que o que está representado nesta altura, uma zona artística, zonas de lazer e zonas de restauração. Foi esta a principal configuração desta ecovila que se chama Ecovillage Community. Na altura investiguei também bastante esta técnica que é o Super Adobe, que é a construção com sacos de terra compactado e todas as suas vantagens. E estas casas seriam então uma evolução na própria técnica do Super Adobe, podendo criar casas maiores e que obtecessem a uma meia esfera, por causa da estrutura que seria adicionada, porque normalmente os domos que são criados com o Super Adobe são num arco catenário, que é o arco também mais resistente, porque desafia as leis da gravidade. Portanto, algumas inovações foram introduzidas nesta Smart Village, que é assim que lhe chamo, e que vive de três princípios de base, que é a construção local, a produção local de recursos, desde a água, a energia, a comida, as ferramentas e o conhecimento, e criar uma autossuficiência regional, ou seja, local, na Ecovilla, mas também pelo intercâmbio com outros locais que sejam produtores da própria abundância e que não dependam de outros locais. Porque um dos problemas grandes neste mundo é a forma como as coisas são produzidas, a forma como os mercados funcionam e as coisas são transportadas e a forma como as coisas são consumidas. Em excesso, já para não falar no desperdício e numa cadeia de produção linear, em que nós procuramos neste momento fechar esse ciclo para cadeias de economia circular. Desenvolvi então o conceito de Smart Village, porque fala-se bastante em Smart City, mas é muito importante perceber a base da cidade, porque muitos dos produtos, ou a grande maioria do que chega às cidades, vêm das vilas e vêm de meios mais pequenos. Então, alguns princípios da Smart Village seria gostar de fechar os ciclos, tratar as próprias águas, capturar águas das chuvas, fazer uma boa gestão inteligente de águas e de energia e também de matéria orgânica. A matéria orgânica é muito importante neste momento atual. Dois terços da matéria orgânica do planeta já não existem, portanto, neste momento a humanidade sobrevive com um terço daquela que é a matéria orgânica, que chamamos sol fértil, para poder produzir a nossa própria comida. Portanto, nas previsões de 10 a 15, 20 anos no máximo, se continuarmos a produzir a comida como estamos a produzir, vamos ficar sem sol fértil, portanto não vai haver comida no futuro. Então, é muito importante começar a fechar o ciclo da compostagem. Eu neste momento encontro-me em Carcavelos e é curioso o exemplo da Câmara de Cascais, que já começou a distribuir pelas habitações sacos verdes para que as pessoas depositem os restos da cozinha para que sejam compostados. Ou seja, em vez de termos só um ecoponto de vidro, papel e plástico, temos agora a matéria orgânica e isto pode ser um grande change maker e fazer uma mudança enorme à escala do desperdício que é os resíduos de matéria orgânica que todas as casas produzem em todos os dias. Portanto, fechar os ciclos é muito importante a nível local, não só nas smart villas, mas também nas cidades. Portanto, construção natural social, foi uma das áreas em que me especifiquei e continuo a especificar e irei continuar, porque é uma aprendizagem para toda a vida, procurar observar os territórios, saber quais são as matérias-primas abundantes e construir com elas, utilizando as técnicas ancestrais, dinâmicas de cooperação e construção sustentável. Já vamos falar um bocadinho mais para a frente. Desenvolvimento comunitário, ou seja, a questão da organização social, porque qualquer solução que desenvolvemos a nível material nunca vai funcionar se nós não soubemos organizar-nos da forma certa e de uma forma pacífica, com a comunicação certa, com as políticas certas, com os modelos políticos ou modelos de organização certos, utilizando também ferramentas para tomadas de decisão, para cuidar das pessoas, para a criação de projetos. São elas algumas a sociocracia, o Dragon Dreaming, o Way of Council e tantas outras que estão à disposição dos seres humanos, para que possamos traçar um caminho de uma forma mais comum e menos individualista, mais em partilho e menos egoísta, menos é mais, menos consumista e mais produtivo. Também a agricultura biológica, ou seja, como eu referi, a forma como produzimos comida e a forma como consumimos a comida, não só a nível local, mas a nível global, é um dos principais problemas para a destruição do nosso planeta. Eu recomendo verem documentários neste sentido. saiu um recentemente, chama-se Kiss the Ground, ou alguns mais antigos como Dirt, Forks Over Knives, Cowspiracy, Food Matters, são documentários que nos levam a entender o que é que estamos a fazer a nível de produção de alimentos e estamos a envenenar não só os ecossistemas, como a saúde humana também. As águas, os maus-tratos animais, etc. Portanto, passar para uma produção alimentar mais amiga do ambiente, mais amiga dos nossos corpos e da nossa saúde e que respeita a água, que respeita os ciclos da natureza, os ritmos da natureza e que não desgaste a matéria orgânica como temos feito e que não use químicos que são nocivos a todo o meio. E depois um tal desenvolvimento regional numa fase posterior, onde estas ecovilas se juntam, criando a sua abundância e trocam recursos entre elas numa lei de proximidade e numa lei de o que vale mais é aquilo que está mais escasso e não reguladores de mercado que são baseados em fatores aleatórios. Isto é uma Smart City. Esta é uma das grandes inspirações da Eco Village Community. Chama-se The Venus Project e foi criado por Jaco Fresco, que desde os anos 20, anos 30, desenvolve modelos sociais que sejam sustentáveis e possíveis para este planeta Terra, na permanência humana. Alguns tópicos de Smart Cities como consumo consciente, agricultura biológica também nas cidades e usar o espaço vertical. As energias renováveis também, que temos vários fundos de energias renováveis que podemos utilizar e cada vez mais. As redes inteligentes, também utilizando a tecnologia e a automatização para poupar os trabalhos do ser humano e o ser humano poder estar livre para criar e desenvolver e solucionar problemas reais. O aproveitamento das águas e também a questão dos transportes. Usarmos mais a bicicleta e criarmos uma rede de transportes que seja ecológica. Depois desta jornada de criação desta tese de mestrado, teve nota máxima na altura e na altura recebi o prémio de melhor aluno do mestrado. Então isso deu-me alguma força para acreditar neste trabalho e ir divulgar, ir, digamos assim, atrás do mundo real, perceber o que é que este trabalho poderia ser benéfico para mim, na minha autodescoberta, como designer e também para a sociedade e para aqueles que este trabalho foi chegando ao longo do percurso. Esta é uma foto no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, considerada a melhor incubadora do mundo de negócios. E depois fui então aprender mais sobre aquilo que estava a investigar. Este é o primeiro PDC com o Hélder Valente, em Braga, um curso de design permacultura, onde fui aprender mais soluções sobre o que é permacultura. Estas são as três éticas, que é cuidar das pessoas, cuidar da terra e partilha e troca de excedentes justa. E depois os doze princípios de design, em que eu recomendo vivamente a mergulharem na permacultura, porque permacultura significa Permanent Culture, ou criar uma cultura permanente. E só poderemos viver numa cultura permanente neste planeta. Porque o planeta é finito e o planeta é permanente na medida em que se regula a si mesmo. E nós, como seres humanos, temos que entrar dentro desta linguagem, entendê-la, observá-la e viver consoante esta linguagem. Não só a nível local, mas a nível global e a larga escala. E hoje em dia, com a internet e com as tecnologias, temos finalmente a hipótese de a humanidade ser como um organismo vivo, que se adapta ao meio e que não o destrói. Até hoje, e durante os bilhões de anos que a história conta, o ser humano foi sempre destruidor do seu habitat, porque nunca sobre os seus limites. Hoje em dia, podemos ter noção dos limites. Estes são alguns designs de permacultura que tirei da internet. Algumas inspirações, como por exemplo, criar um sistema de compostagem dentro da própria horta. Criar hortas em mandala, porque também a parte estética e a parte do equilíbrio conta bastante. Hortas em espiral. Jogar com os microclimas. Produzir o nosso próprio biogás. Desenhar agroflorestas que usem sete camadas de estratos vegetais para produzirem abundância e regenerar os ecossistemas. Utilizar casas de bem secas para não poluirmos a água portável e para poder reciclar os nossos objetos. Utilizar fachadas verticais para produzir. Potenciar a vida animal também. Planear o território. A criar designs a dez anos, a vinte anos e ver a natureza a crescer e a desenvolver-se a si mesmo. Porque este é um dos grandes potenciais do ser humano também. É que somos o único animal que conscientemente pode desenhar a natureza. Pode potenciar a natureza. E ao contrário, como estamos a fazer, que é destruí-la. Porque potenciando a natureza, potenciamos a nós mesmos. Alguns designs de hortas, camas elevadas, camas baixas, lagos. Todo o design de permacultura com as zonas. As zonas da permacultura, zonas onde permanecemos mais tempo, onde permanecemos menos tempo. E por aí fora. É um mundo fascinante. Como designer, foi aquilo que mais me fascinou. Foi poder usar o design thinking e os skills dos designers para desenhar a natureza. E desenhar a forma como as pessoas se organizam. E, por exemplo, uma galinha. Uma galinha é uma ferramenta excelente a nível de design para uma cultura. naquilo que necessita, naquilo que nos dá, nas suas características e naquilo que trabalha o solo e o habitat. Estão mais algumas imagens. Este aqui é um projeto que é a Terra Alta Permaculture, em Sintra, de Pedro Valdiu. Uma das grandes referências e um dos meus projetos preferidos em Portugal. Em permacultura, mais de 10 anos de desenvolvimento. Este é um design que foi realizado neste sentido. E depois fui aprender mais como bioconstrução. Este é um curso com Arques, ADN, da Bárbara Alfark. A minha mestra desde o início de construção natural. Nesta altura também a construir com Mercedes. E fomos aprender a construir em super adobe ou sacos de terra compactados. Este foi o resultado final do projeto que eles realizaram na Arruda dos Vinhos. Esta é uma técnica que foi inventada por Nader Kalili. Os criadores, chama-se CalEarth, o instituto na California que desenvolve esta técnica. Ela foi criada para combater as vítimas de catástrofos naturais, a erguerem estruturas rápidas e eficientes e também à prova de catástrofos naturais. É uma técnica que ganhou a NASA. Referenciou como a melhor técnica para construir na Lua, por exemplo. Esta é outra parte do percurso onde, com alguns amigos, se criou a Associação Gijões de Baixo. A Associação no Alentejo, onde desenvolvemos vários tipos de bioconstrução com o Félix e o Silvan. E onde aprendi bastante sobre taipa, sobre tabique, sobre telhados verdes e sobre criar a própria autossuficiência a nível local. Por exemplo, este é um fordo que foi realizado com o barro. Este projeto é em Terras de Lis, perto de Tomar, onde criámos um Tema Ascal. É um ritual de conexão à Mãe Terra e purificação. Este é outro curso de design para uma cultura que também realizámos com a Helder Valente, em Coja, onde começámos a desenvolver um design para uma cultura. Este é o projeto que realizámos na altura de um jardim com argila, com o nosso querido amigo Zé Mixas, que olha por nós, e com o Franky, meu grande amigo, construímos este jardim, que hoje ainda prolifera a vida e que, como podem ver, e que transformou toda a energia do lugar, utilizando técnicas de permacultura, utilizando técnicas de construção natural. Este foi outro projeto que fizemos neste local e que foi uma horta, uma mandala de fogo. Vemos aqui que utilizámos o cordwood, as pedras de xisto, alguns troncos e o barro local. Este é o processo de construção. Fizemos ainda um workshop. Aqui o nosso amigo Henrique Baixos também, grande parceiro do jornal. E aprendendo em conjunto e desenvolvendo as técnicas de construção natural, criámos este espaço de encontro à volta do fogo com múltiplas funções. Esta obra que tanto nos orgulhamos e que, após seis ou sete anos neste momento, e sem qualquer tipo de reboco, a estrutura e os bancos estão impecáveis. Há uma ou outra pequena falha apenas na madeira, mas a terra, o cobre, que é a argila, a palha e a areia, está impecável numa zona cheia de umidade, com muita chuva, com bastante chuva, que é coja, e que está a resistir há mais de sete anos de uma forma impressionante. É um protótipo que temos estado a estudar. Esta foi uma casa de banho seca, desenvolvida na altura também pelo Franky. Este é outro projeto, a Casa de Pedra no Andanças. Aqui está o Silva da Associação Green Concentration de Gijões de Baixos. Na altura realizou, e com a nossa ajuda e de mais voluntários no Festival Andanças, uma casa sobre uma pedra. Também utilizando técnicas de bioconstrução e materiais locais. E, portanto, erguemos esta estrutura do zero, que tanto tem servido o festival em Castelo de Vida, e que tanto tem servido também os artistas como casinha de massagens. Este é outro projeto, nos Açores, em curso de construção natural. Fizemos em parceria com a RKS também, com a Bárbara. Aqui está a construção em cana e em bambu, de que a Bárbara é especialista porque faz parte da Canha Vida, que é um coletivo que vale a pena pesquisar online, que são dos melhores do mundo em construção em canas. E, pronto, nisto tudo eu comecei a desenhar uma organização com uma missão, que é o que eu vos vou apresentar neste momento, e que se chama Live with Earth, Viver com a Terra. Portanto, a Live with Earth nasce com a organização do Festival Internacional de Arte e Construção, IFAC 2017, pela sua sexta edição, que realizamos em Torres Vedras. Torres Vedras é uma capital da economia verde, porque em 2015 recebeu o prémio europeu Green Leaf, que primeia capitais da economia verde na Europa. Nesta altura, Torres Vedras estava a apostar em projetos de economia circular, e já como tem feito, há 20 anos para cá, com várias medidas a nível municipal e da região, daí então ter recebido este prémio, e agora recentemente o prémio de turismo Green Destinations. Esta é a Serra do Socorro. Na altura realizámos o festival na Cadriceira, que é esta bela aldeia que vemos no pé da Serra do Socorro, inseridos no Ecocampus, que é a incubadora para a economia circular, no qual estamos inseridos. A Live with Earth é uma missão que tem quatro pilares. água, consciencialização, através de todo o trabalho que temos feito pela tese de projeto de mestrado, mais de 100 apresentações em diversos públicos e audiências, desde escolas, universidades, conferências, eventos. Temos um historial enorme de apresentações desde 2012, para consciencializar as massas, porque sabemos que ninguém vai procurar mudança se não estivermos conscientes de que existem os problemas. O segundo pilar é terra, capacitação, ou seja, através do elemento terra para plantar, através do elemento terra para construir, e recentemente através do elemento terra para colorir, dados os pigmentos naturais que estão a investigar em design, doutoramento em design no IAD, onde parte toda esta formação, guiado neste momento a IAD da Universidade Europeia. Então, terra, capacitação. Queremos focar-nos em ensinar as pessoas, e os coletivos, e as ecovilas, e as comunidades, e as empresas, e todos aqueles que desejarem, de utilizar a terra para a sua autossuficiência. Utilizar a terra para plantar, da forma mais eficiente. Produzir terra, produzir sol fértil, compostado. Utilizar a terra para construir, desde várias técnicas de construção natural baseadas na terra, na argila. E utilizar a terra para pintar, para o ecodesign, para as eco-artes, e também para rebocos de construção natural e na educação. A educação ambiental para as crianças e os mais jovens, que entendam que os recursos estão à mão de semear, e que podem utilizá-los e criar artes de uma forma mais ecológica e mais saudável. O fogo, convergência, é outro dos nossos pilares. Portanto, nós queremos aproximar as pessoas que têm os interesses, as pessoas que já estão consciencializadas, as pessoas que procuram soluções sustentáveis, mas aproximá-las, juntá-las, para que a natureza desenvolva o resto do seu papel e acelere aquilo que tem que ser acelerado. Portanto, temos dois eventos para isso, que é o EcoCamp, que podem ver no Facebook ou no Instagram, e o Building Nature, que é a marca que sucede ao Festival Internacional de Arte e Construção, e do qual temos desenvolvido também várias vertentes de economia circular e tecnologias também. O último pilar é o ar dos quatro elementos e a inovação, porque continuo ligado à investigação em design, sempre com o foco das ações locais para a mudança global, neste momento no doutoramento, e continuando a desenvolver em design for society e no meu trabalho. Portanto, nós estamos na Cadeceira, junto à Serra do Socorro, este foi o início da nossa jornada nesta região, com o IFAC 2017, o tal festival, que podem também investigar no nosso YouTube, temos vários vídeos que demonstram os projetos que temos realizados, e este é o lugar onde nós nos encontramos. É uma escola primária abandonada, que nós estamos a transformar num centro de investigação em economia circular, circular, e que neste momento já tem uma horta, já tem condições para permanência humana, já tem uma pequena estufa, já tem compostagem, e neste momento estamos então também a desenvolver projetos europeus, Herágenos Mais e Juventude Ação, para que este lugar seja um lugar de aprendizagem, e um lugar que interage com a Vila da Cadeceira, no sentido de ser um ator local para a mudança, e que potencie a economia circular não só dentro do espaço, mas também na sua envolvência na Vila. Estes são algumas das atividades que nós fazemos, para uma cultura em economia circular, construção natural, desenho e artes ecológicas, também desenvolvimento pessoal, desenvolvimento comunitário, sempre na vertente de empreendedorismo e inovação social, e desenhamos projetos sustentáveis, projetos de construção de habitação, de ecovilas, e tudo o que diz respeito a estas áreas que estamos a desenvolver, e ainda também na parte musical e da expressão humana. Portanto, este é o nosso meio de expressão, eu sou desenhador, também tenho uma exposição de desenhos de observação, também muito através da fotografia, vídeo e ainda da música. queremos espalhar a mensagem através das formas de arte. Estes são alguns cartazes de eventos que realizámos, por exemplo, este foi o Ecocampo no Algarve, em Tavira, na Quinta, onde realizámos o evento durante quatro anos, sempre com enorme alegria e enorme transformação às pessoas que passaram e ligação entre elas. Este é um grupo de jovens que veio da Bélgica e da Holanda para experimentarem e experienciarem o verão em Portugal, e estas abordagens de sustentabilidade. O Building Nature, este foi um projeto com Henrique Bastos, da Ecoescola Terra, onde criámos a Horta Mandala, e pronto, estas são algumas das imagens. O nosso slogan é Let's Live with Earth, vamos viver com a Terra, porque acreditamos que nós só seremos filhos da Terra quando vivemos com a Terra e não vivermos da Terra. E este é o grande salto quântico que a humanidade precisa de ultrapassar de uma forma harmoniosa neste momento, acabar com as estruturas do velho mundo e construir as estruturas de um novo mundo para que exista harmonia, equilíbrio, paz, abundância e felicidade entre nós todos. Estes são alguns projetos, que já mencionei alguns anteriormente. Na imagem de baixo podem ver a gama de pigmentos naturais que descobrimos na Serra do Socorro e das quais eu investi neste momento. Estes são alguns grupos que passaram por nós, sempre com grande amor à natureza, com grande amor a fazer as coisas da forma em que acreditam, a ação pelo coração que tanto nos une. Este é o topo da Serra do Socorro onde desenvolvemos as nossas atividades na sede da associação. Quase a terminar, queria-vos só mostrar aqui mais dois documentos em cinco minutos. Este aqui é um documento de apresentação daquilo que nós fazemos. portanto, nós atuamos através do nosso stand da Live with Earth. Nós atuamos através de projetos de construção natural, de vários tipos de projetos. Atuamos no design destes projetos e na implementação destes projetos. de construção. Esta é uma casinha muito interessante, que foi realizada na Quinta das Relvas em Aveiro, em parceria, e dos quais temos muito orgulho de ter realizado este projeto de construção numa formação. Desenvolvemos projetos de permacultura, agrofloresta e horta sustentável, jardins naturais, damos workshops de vários tipos, também com parceiros nossos. Desenvolvemos as artes ecológicas. Aqui está o ponto de descoberta dos pigmentos naturais durante o Festival Internacional de Arte e Construção, por Tierra Mosaico, um coletivo que nos chegou do Chile e que nos maravilhou a todos, criando este santuário vivo, que neste momento inspira toda a Cadriceira, e do qual o Sr. João, que é um idoso, cuida dele todos os dias, a regar as plantas e do qual eu tenho também restaurado numa forma de aprender como fazer. Estes são a Elisabete Mália, que nos inspirou também a fazer artesanato e no qual educámos técnicos da Câmara de Torres Vedras para realizarem este tipo de peças artísticas também de forma ecológica. E também temos atividades para crianças e ainda realizamos projetos de Slackline. Sou instrutor de Slackline, que é andar sobre uma corda para potenciar o foco, a coordenação, a disciplina e o equilíbrio das pessoas. E ainda através da música. Estas são imagens no Boom Festival onde animámos durante o ano 2016, não, 2018. Também tivemos em 2016. Ou seja, também realizamos jam sessions e potenciamos a vibração através da música. Tem aqui o nosso website, o nosso contacto. E já mesmo a terminar, porque vamos passar entretanto para as perguntas, mostro então o último documento que se foca em projetos de construção sustentável. Portanto, estes são alguns desenhos e designos de construção sustentável dos quais podemos realizar. Estas são algumas das soluções que propomos, por exemplo, para projetos de ecocomunidades. Aqui está, outra vez, a casinha em construção. E uma casa de banho seca no projeto regenerado com o grande amigo Tito Lopes em Idainá, perto de Idainá 9. E cá está, outra vez, o jardim, alguns projetos dos quais já vos mostrei. Este é um forno de lanha que foi realizado na Casa Boa, em plena cidade do Porto, onde introduzimos as técnicas de construção natural em plena cidade. Uma cidade que chove muito também e com muita umidade, criámos uma flor de fogo que até hoje ainda dura, testando a resistência dos materiais. Portanto, eu agradeço a vocês todos pela vossa presença. É uma viagem, é um prazer estar aqui a partilhar convosco toda esta jornada. Nós acreditamos num mundo diferente, num mundo melhor para todos. Sabemos que é um processo, é uma transição. Contamos convosco para se juntarem e para potenciarem toda esta transição, para darmos abundância e para darmos qualidade de vida às gerações futuras, tal como elas merecem. Deixo aqui só duas notas de divulgação. O nosso próximo evento vai ser no Primal Gathering, que é um evento parceiro que vai acontecer já dia 24 e 25 de outubro. se não estou em erro e onde vamos construir um jardim com as técnicas de construção natural. Entre em contato connosco ou através do Primal para participarem. Temos também uma oportunidade de voluntariado com os International Young Match of Friends, que vamos divulgar na nossa página. Portanto, temos Facebook, Instagram e Youtube. Live with Earth é o nome. E vamos divulgando projetos de voluntariado europeu, nos quais enviamos voluntários que têm todas as condições pagas e têm ainda um dinheiro de bolso para realizarem experiências noutros países com os nossos parceiros. E estamos também a começar a receber estes projetos. Portanto, se quiserem receber também as nossas novidades, podem subscrever a nossa newsletter no nosso website. E é isto. Muito obrigado por estarem presentes. Sou todo ouvidos para as vossas perguntas e gratidão. Obrigada, Rui, pela partilha do teu projeto e da tua associação. Relembro aqui os participantes, aqueles que nos estão a ouvir, quer seja através do Zoom, quer seja através do Facebook, que podem colocar as vossas questões, quer seja no chat do Zoom, quer seja no chat do Facebook, para que o Rui agora possa responder. Eu passo aqui para uma questão que eu já tinha guardado aqui e que tem a ver um bocadinho com a parte legal. Rui, não sei se é a tua área de conhecimento, mas eu queria-te perguntar quais é que são os desafios legais que tu tens enfrentado ao longo deste tempo para construir estas smart villages, ou seja, estas habitações que muitas vezes não usam os materiais mais comuns ou que não estão nos solos mais comuns. tens encarado desafios legais? Como é que os ultrapassaste? Que conselhos é que podes dar? Ok. Esta é uma pergunta bastante pertinente. Por começar por entender que cada região e cada cidade tem as suas próprias nuances a nível de leis. É o PDM, o Plano de Desenvolvimento Municipal. e também os tipos de terrenos têm as suas próprias lógicas de construção. Há os terrenos agrícolas, o qual não é permitido construir, apenas estruturas que não impermeabilizem o solo, ou casas de apoio agrícola e que não tenham fundações rígidas. Depois temos os terrenos rurais e os terrenos urbanos, ou terrenos mistos, que envolvem vários tipos de terrenos, dos quais referi anteriormente. Portanto, é assim, é uma questão de vocês terem um projeto, irem à câmara local, perceberem qual é o PDM. Nós temos arquitetos que trabalham connosco neste sentido, de perceber quais são os obstáculos, se é que existem obstáculos, ou seja, qual é a melhor forma de fazer consoante as necessidades do projeto. Nós temos prestado consultoria em alguns projetos nesta área e feito algumas construções que estão perfeitamente legais e que são de técnicas que, por exemplo, nem sequer existe a normativa de construção em Portugal, como é o caso do Super Adobe, e no norte realizámos uma casa de apoio agrícola que está perfeitamente habitável, onde um fiscal foi perceber e fiscalizar a obra e não houve nenhum problema. É também uma questão de ver que técnicas e normativas de construção existem e adaptar os nossos projetos a essas técnicas. Com estrutura de madeira, sem estrutura de madeira, casas em pedra, mas que possam utilizar as paredes em terra ou as paredes em palha. Portanto, existe sempre forma legal de fazer. É preciso apenas estar em contacto com as autarquias locais e com arquitetos que sejam especialistas nestas áreas e nestas formas de construção. Obrigada, obrigada Rui. Temos aqui também uma questão do Tiago Rubalo, que ele pergunta se existe alguma forma de calcular os métodos e os materiais de construção. Tu falaste muito ao longo deste tema, ao longo da apresentação, não é? Consoante o solo ou o clima, tu vais adaptando aquilo que tu utilizas, como é que tu veias a fazer? Não percebi bem. Calcular as quantidades de material para a construção? O tipo de material que tu usas, não é? Se num determinado clima vais utilizar a palha ou a tarpa, como é que tu faz essa análise para definir o que é que é melhor para um determinado solo ou para um determinado clima? Ok. Neste sentido, eu recomendo a leitura, e está disponível em PDF, que é o Manual do Arquiteto Descalso. Este é um manual muito completo, dos melhores que existem a nível de construção natural e mesmo de arquitetura sustentável, e mesmo de tecnologias verdes. É um manual muito completo, eu neste momento não tenho aqui comigo, mas pesquisem, Manual do Arquiteto Descalso, que fala sobre os vários climas no mundo inteiro e como construir e como desenhar as casas para estes climas. Em Portugal varia bastante de sul para norte, como devem imaginar. Num país tão pequeno, temos vários tipos de climas, desde mais seco ou mais úmido, e também que varia desde o litoral para o interior. As técnicas tradicionais em Portugal são a taipa, mais usada no sul e no Alentejo, o adobo, mais utilizado no centro, e o tabique, também bastante utilizado no centro e norte, e ainda a construção com pedra, muito visto também no centro e no norte, dada a abundância dos materiais que existem na natureza, para construirmos com eles. Portanto, aquilo que eu recomendo é, e numa lógica de design para uma cultura, é primeiro observar o terreno, perceber qual é a abundância de materiais desse terreno, se tem argila ou não. Se tem argila é um bom indício, porque quer dizer que podemos construir com as técnicas de terra, o que é uma grande vantagem. Se não tem argila, procurar por pedra, por madeira, ou mesmo palha, faros de palha na região, e depois é muito consoante o gosto, e consoante os níveis de umidade, e também parte do desenho da habitação. Porque escolhendo uma técnica e desenhando a casa consoante essa técnica, podemos ter paredes mais finas ou paredes mais espessas, que sejam mais isolantes. Portanto, é sempre caso a caso, mas eu acho que o mais inteligente é investigar este manual, do manual do arquiteto descalço, e perceber que devemos utilizar os materiais em maior abundância no território e no terreno, para que a pegada ecológica de toda a construção seja menor. E, se possível, construir com energia solar, construir com a água do próprio terreno, e com os serviços também de pessoas que trabalhem nas proximidades. Obrigada, Rui. Temos aqui outra questão, que está um bocadinho relacionada com a aplicação dos princípios de economia circular, para mitigar o desperdício alimentar. Pensas também neste tema, nos teus projetos? Tens feito projetos nestas áreas? Se puderes mencionar aqui algumas medidas que tens além da compostagem? Ok. Para além da compostagem, que é uma das principais soluções, existe neste momento uma tecnologia que eu recomendo, que chama-se Bio Home Gas. Eu vou escrever aqui, que é qualquer pessoa, qualquer terreno, casa, escritório, escola, município, etc., indústria, pode produzir o seu próprio biogás. Ou seja, comprar o equipamento, e é um equipamento seguro, que eu conheço algumas pessoas que já estão a testá-lo, e que produz biogás, ou seja, que fecha o ciclo da matéria orgânica. São depositados no interior do equipamento restos de cozinha, restos de jardinagem, até de jetos humanos ou animais, pode-se pôr todo o tipo de matéria orgânica, e o processo interior faz com que o metano seja libertado, e desse metano vai ser produzido biogás. Ainda produz biofertilizante também. Portanto, é uma excelente tecnologia que nós pretendemos testar em breve, também na associação, e da qual eu recomendo, de forma a fechar o ciclo da matéria orgânica. Outras soluções, é verem o documentário Kiss the Ground, ou outros que eu referi anteriormente, e que explicam como é que, nas práticas agrícolas, não, por exemplo, o facto de arar o solo pelo trator, de lavrar, é o pior que podemos fazer, porque destrutura o próprio solo em si, é como fazer uma ferida na nossa pele, e quanto maior a ferida, mais tempo demora a regenerar. Palavras sábias da Silvia Floresta, ou seja, nós em permacultura não cavamos o solo, porque o solo já é algo vivo e estruturado, que só por si já traz benefícios. Portanto, nós plantamos por cima do solo. E o facto disto acontecer não liberta para a atmosfera o carbono, que é quando os tratores estão neste processo de arar, de lavrar, não só estão a destruir a vida no solo, como estão a libertar o carbono para a atmosfera. Portanto, isto é muito importante. Existem outras formas, bastantes formas, a questão dos cogumelos, do micélio, da agrofloresta. Eu recomendo mesmo ver o documentário Kiss the Ground, ou Dirt, e outros que falam sobre a matéria orgânica, ou TED Talks que falam sobre a matéria orgânica, há um muito interessante, que explica como é que os cogumelos podem salvar o mundo neste momento. E pronto, deixo aqui estas soluções, que são as que me ocorrem agora. Se tiverem mais alguma questão, eu reforço que podem escrever nos comentários tanto do Facebook como do Zoom. E aproveito para lançar aqui outra questão. Todos estes projetos que tu realizaste, qual é que foi o maior desafio que tu já tiveste, ou o maior problema que tu tiveste resolver para teres uma construção sustentável e adequada? De todos os projetos, desculpa, eu estava aqui a escrever, podes repetir, por favor? Estavas a escrever o nome dos comentários, sim. Qual é que foi assim o maior desafio, ou o maior problema que tu tiveste de resolver? Se é que se te recordas de aula em que tiveste que estudar muito bem um determinado material ou uma adaptação, recordas-te algo assim que tenha sido bastante complexo de resolver num dos projetos? Desafios... Pronto, há sempre desafios. Cada caso é um caso. Há sempre desafios e imprevistos que possam surgir. Por exemplo, às vezes as questões legais não é fácil, ou seja, os tempos de espera dos contactos com as câmaras. O facto, às vezes, de não termos uma máquina que misture a terra para grandes construções, e termos que fazê-la toda à mão, é um grande desafio. Utilizar a energia humana. Assim que eu me recordo, também a coordenação entre as equipas, por exemplo, quando estamos a dar formações de construção natural e a construir algo, é desafiante, porque as pessoas não sabem ainda bem o que é que estão a fazer, e é preciso estar bastante em cima, observar todos os passos de todas as pessoas, de forma a que não haja erros de construção. Penso que este seja um dos principais desafios daquilo que fomos fazendo. Também o verão, o sol, já construímos em lugares muito quentes, em termos de construção natural em Portugal, por exemplo, em Agosto, onde está muito calor, ou em Julho, e o sol bate forte, não é o ideal para a construção natural, porque os materiais secam muito rápido, perdem a água muito rápido e tendem a rachar, e também a nível de esforço humano é mais cansativo, portanto este é um desafio, sem dúvida. E às vezes também não é fácil chegar a um consentimento das pessoas que nos pedem projetos, e até chegar a um desenho e depois chegar à implementação do projeto, porque é algo recente, é algo que envolve bastantes variantes, e muitas vezes pedem-nos coisas e nós começamos a fazer, mas depois não se concretizam. Este também é um grande desafio, a nível do que está a acontecer na nossa atividade e relacionada com a construção natural. Acho que são assim os que me recordo neste momento. os desafios mais complicados. Aqui o Tiago Rebal pergunta se é possível construir uma casa, utilizando estes métodos mais naturais, com mais do que um piso. Há algum limite na área, e se há algum limite também na área de construção? Ok. Temos duas situações. Fazer uma casa sem licença, ou seja, que seja uma construção movível, ou que seja uma casa de apoio agrícola, ou que pelo contexto local e do terreno, não seja necessária uma licença, que são normalmente casas mais pequenas. E fazer uma construção com licença. Uma construção com licença já necessita de um arquiteto, de um engenheiro, e da apresentação de todos os planos arquitetónicos, de águas, canalizações, eletricidade, etc., na câmara. Quando se faz uma casa com licença, podemos construir uma casa como se constrói normalmente, independentemente da técnica que seja. Por exemplo, se queremos fazer uma casa em terra, ou em superador, nós podemos licenciar uma casa em madeira, sendo a estrutura em madeira, e depois construir as paredes com técnicas de terra. Ou licenciar uma casa em pedra, onde os pilares principais são de pedra, e completar essa construção com as paredes de terra. Também há situações específicas em que há ruínas antigas que não precisam de licença, porque à data em que foram construídas não tinham licença ou já estão licenciadas, e ao restaurar essas ruínas, às vezes não é necessário de licença, e podem ser também usados estes materiais. Portanto, é muito caso a caso, mas é possível refazer de tudo. É possível utilizar as técnicas, é possível mudarmos a consciência, é possível provar também aos decisores e aos políticos que podemos fazer diferente. Existem vários exemplos em Torres Vedras, que eu conheço, de casas que estão a ser licenciadas e que são alternativas. Há pessoas que estão a construir Earthships, Earthships de Michael Reynolds, que são casas construídas com materiais reciclados. Existem pessoas que estão a construir em Taipa, um projeto de Criana, e uma casa que está parcialmente enterrada na terra. Portanto, se houver abertura, e se houver um bom acompanhamento a nível de arquiteto e engenheiro, e se tiverem experiência em utilizar as técnicas com a nossa equipe de construção, tudo é possível realizar. Temos aqui outra questão. Ponderes repensar a forma das construções semicirculares na Ecovillage para formas mais diversas que tenham outras funções? Ok. Na altura de criar este design foi a forma escolhida, pela questão de harmonia, a questão estética, mas também funcional e de resistência. porque o dome é mais natural a um habitat e utiliza menos material para maximizar o espaço que utiliza. Portanto, tem bastantes funções o facto de ser construído em dome. Por exemplo, em super adobe ou outras técnicas podem ser construídas domes com o arco catenário sem qualquer estrutura, porque, como sabem, se realizarmos um arco, o arco sustenta a si próprio, como nos ensinaram os romanos e vemos, e também em igrejas, abóvidas. Portanto, é uma das formas mais eficientes e resistentes na construção. Tirando este modelo, que é um modelo que serve apenas para consciencializar para estas práticas e soluções, nós estamos aptos e queremos construir um qualquer tipo de forma. Redondas, retilíneas e, principalmente, uma conjugação harmoniosa entre elas. Portanto, sim, a parte deste modelo de consciencialização que é a tese de mestrado, na realidade pretendemos adaptar ao cliente, ao parceiro ou ao local aquilo que o local nos pede. Portanto, estamos abertos a realizar qualquer tipo de forma, desde que respeite, no máximo, a sua função e a eficiência. Como designer, defendo que a função tem que vir sempre primeiro que a forma, mas na procura entre um equilíbrio. Forma-função. Temos aqui a Patrícia que pergunta, em relação à construção natural, qual é que é o comportamento do material com o passar do tempo, em termos de durabilidade, e se é necessária uma manutenção mais cuidada do que a construção mais tradicional, e em termos também de climatização, frio, calor? Ok. Portanto, em relação ao comportamento dos materiais com o passar do tempo, os materiais são muito irresistentes. Por exemplo, se construímos em pedra, é o material mais resistente que existe. Se construímos em superador, também é dos mais resistentes que existem, porque a terra com a cal sofre o processo de carbonatação e fica mais resistente a cada ano que passa. Portanto, em termos de durabilidade, são excelentes e, a longo prazo, são muito superiores àquilo que é a construção em betão ou em cimento. Porque as construções em betão e cimento não respiram, não têm porosidade, ou seja, logo à partida, ao fim de muitos anos, podem ter a tendência de acumular umidade e deteriorarem-se. A nível de manutenção, depende também do tipo de construção. Por exemplo, se construímos com faros de palha, é muito importante que haja um excelente isolamento entre o interior das paredes e o exterior. Porque os faros de palha são apetecíveis à umidade, podem retirar umidade a mais, que não é o que se pretende. Pretende-se que respirem, mas que não retenham umidade, porque depois podem apodrecer e também que não entrem animais que possam viver dentro das nossas paredes. Portanto, a nível dos faros de palha é muito importante uma boa proteção e que, se não for bem feito, pode gerar manutenção rotinária. Há algumas casas que utilizam a técnica do cair, no Alentejo, por exemplo, em que dois em dois anos as casas são cairadas, que é misturar calo aérea com água e pintar a casa. É uma das formas de proteger a casa, é uma das formas de manutenção dos materiais também. E dos rebocos, que são as películas finais das paredes, e o que protege a casa, é como se fosse a pele da casa, renovar a pele da casa ao longo dos anos. Mas se for feito um reboco resistente e bem feito, ele pode durar muitos e muitos anos sem qualquer tipo de manutenção. Portanto, esta questão sempre depende da técnica escolhida, da forma como é feita a casa e se é bem feita. Quanto mais bem feito, menos manutenção terá. Portanto, não difere muito do tipo de construção convencional, a nível de manutenção. Desde que tenhamos um bom reboco, que é a tal proteção das paredes, e mesmo rebocos convencionais, a manutenção é igual, praticamente nula, comparando às construções convencionais, aos quais chamamos as construções modernas. Obrigada, Rui. Temos aqui uma última questão, e se não houver mais questões depois finalizamos aqui a sessão. O Tiago Rubal pergunta se em termos económicos a bioconstrução consegue rivalizar com a construção mais tradicional em alvenaria. Ok. Esta também é uma boa questão, porque muita gente, quando nos procura, parte do princípio de que as construções são muito mais baratas. Este é um dos nossos desafios grandes, há bocado a falar nos desafios, que é ter uma proposta de mercado melhor que as construções tradicionais, mais sustentáveis, na medida em que são mais sustentáveis, mais conscientes, melhores para a saúde humana, a nível dos materiais que respiramos e do sentimento que temos dentro da casa, e também melhores a nível económico. Ou seja, que sejam competitivas, competitivas, sim. Deja para competir. Nós não usamos muito esta palavra, tanto que nem sei pronunciá-la. Nós estamos numa frequência de cooperação. E é da cooperação que vem o facto de nós conseguirmos baixar os preços das construções, quando realizamos as construções em processos de aprendizagem. Ou seja, desenhamos, organizamos uma formação e as pessoas que vêm aprender, ou vêm em dois modos diferentes. O campo de trabalho, em que as pessoas dão bastante da sua energia e têm um ritmo de trabalho acentuado e pagam só a comida e o alojamento e o conhecimento em troca do seu trabalho e trabalho prático. Ou seja, participam do início ao fim de uma construção, aprendem todo o processo e ficam aptos para construir eles próprios e não pagam praticamente nada. Mas isso faz com que nós consigamos reduzir bastante os custos de um dólar. Portanto, é uma das formas de nós conseguirmos baixar os preços das construções ou fazemos cursos mesmo, em que as pessoas vêm, pagam o valor do curso, não têm um ritmo muito acelerado, ou seja, é mais ao seu ritmo e o valor do curso também ajuda no custo dos materiais e ajuda a rebater o custo da construção em si. Estas são duas formas de baixarmos o custo da construção, porque se for pedido em serviço direto, como contratarem-nos para nós construirmos algo, o custo pode ser parecido com as construções convencionais, dependendo do projeto, dependendo dos materiais em abundância, é sempre dependente porque cada situação é específica. e pode às vezes até ser superior, na medida em que as casas são de melhor qualidade e às vezes requerem mais detalhe e mão de obra. Por exemplo, se utilizámos por menores artísticos, se utilizámos técnicas mais minuciosas, se utilizámos tipos de rebocos especiais, portanto, aqui entramos no campo da luxúria, que é ter uma casa artística e natural. E aí as construções podem ser mais caras, mas são únicas e são ao gosto do cliente, da pessoa que as requer. Portanto, temos vários níveis aos quais atuamos, desde construções mais baratas do convencional, em que realizamos em modelos de aprendizagem e economia circular, construções que são mais ou menos do mesmo preço, podem variar um pouco mais ou um bocadinho menos em ações de serviço direto, ou construções que possam ser mais caras, na medida em que são construções únicas, originais, artísticas, autênticas, e que utilizam técnicas que não são comuns e que são raras. Obrigada, obrigada Rui. Não temos aqui mais nenhuma questão. Eu recordo que no chat eu deixei o link onde poderão dar o vosso feedback sobre esta sessão. Nós agradecemos muito o vosso feedback. Rui, não sei se queres deixar umas palavras finais. Queria agradecer-vos este momento. Mais uma vez felicitar o Festival do Mundo e a organização e a todos os que estão lá em casa. Espero ver-vos em breve e que esta conversa tenha despertado em vocês, naqueles que nos veem, nos vossos familiares, para estas temáticas que acreditamos ser o único futuro viável à humanidade. Espero que tenha sido inspirador. Eu gostei muito e até breve. Muito obrigada pela contribuição. Muito obrigada a todos por terem participado. Não se esqueçam que o Festival do Mundo está a correr até dia 17 de outubro, com eventos online e presenciais em Lisboa. Consultem o mundo.pt para verem a programação completa e também os eventos onde ainda se podem inscrever. Boa noite a todos. Boa noite.